Gente, ó, a Polícia Federal deflagrou a segunda fase da operação contra coiotes que estão agindo na fronteira do Brasil com a Bolívia. A Polícia Federal em Corumbá desencadeou a segunda fase da operação para combater a migração ilegal de haitianos pela Bolívia neste dia 3. Em agosto, a PF já tinha autuado contra este tipo de crime. Na manhã desta sexta-feira, foram cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e onze de busca e apreensão, todos expedidos pela primeira vara federal de Corumbá. Depois que houve prisões em agosto, os policiais federais identificaram que o esquema continuou acontecendo. A investigação atual é de um desdobramento da operação realizada no dia 31 de agosto. Os investigados articulavam um esquema de travessia de haitianos pelo local conhecido como Trilha do Gaúcho, na divisa do Brasil com a Bolívia. Por essa trilha, que passa por uma mata, é possível desviar das autoridades de fronteira dos dois países. Com a estiagem, o córrego que passa na região está mais baixo e ainda facilita na travessia. O pacote de travessia poderia sair por mais de mil reais por pessoa, além da cobrança de valores abusivos e entrada ilegal no país vizinho. A PF identificou que os coiotes chegaram a abandonar os cidadãos haitianos quando presenciavam que haviam investigações e presença de policiais. Os investigados poderão responder pelo crime de promoção de imigração ilegal e organização criminosa.